10 clássicos que mudaram a minha vida. Enfim, estou trazendo esse vídeo que vocês me pedem muito. Sempre, sempre lá no canal e também no Instagram, aqui no canal e no Instagram, eu recebo mensagens de pessoas comentando, Christian, quais são os clássicos que mudaram sua vida? Quais são os clássicos que permeou sua vida, permeou você como leitor? E eu vou trazer agora, eu separei 10 clássicos. Claro que tem muitos outros, só que eu separei aqui os 10 mais importantes. Esses, eu vou dizendo aqui, não serão uma ordem do maior para o menor, é aquela coisa do principal, enfim. São aleatórios, tá certo? Mas, saiba de uma coisa, todos esses 10 clássicos mudaram a minha vida completamente como leitor. Depois dessas leituras, eu me avaliei como um... profundamente, aquela auto-reflexão que a gente faz, Então, eu percebi que, de fato, esses livros mudaram a minha vida, mudaram o curso dela de forma muito grandiosa, o meu pensamento, enfim. Vamos lá, agora. Eu até anotei aqui, para não esquecer, né? Então, eu fiz uma listinha com os 10 livros. O primeiro livro que eu vou citar, é um livro que eu gosto bastante, foi meu primeiro Machado de Assis, e nada mais, nada menos do que Exaú e Jacó. Exaú e Jacó, eu li, acho que em 2004, 2005, por aí. Não lembro exatamente. Mas eu lembro desse livro, tão profundamente. Eu li ele, de forma, assim, muito lenta. Porque primeiro foi meu Machado de Assis. Primeiro, antes de tudo, né? Eu sempre tive medo de ler Machado de Assis. Eu acho que isso vem desde... da escola. Eu acho que as escolas, naquela época, botavam muito medo, pressão. Você... Se aí você lembra, né? Dessa época, comenta aqui embaixo, se você pensa a mesma coisa. Mas, na minha visão, naquela época, as escolas, ela botava muita pressão com aquelas leituras obrigatórias de clássicos. E colocava esses autores mais clássicos, os de literatura brasileira, como Machado de Assis, Raul Pompeia, enfim, como autores, livros, assim, inalcançáveis de compreensão, livros extremamente difíceis. E, gente, não foi nada disso. Pra minha surpresa, se transformou um dos melhores livros que eu li na vida. E foi meu Machado de Assis. Meu primeiro Machado de Assis. E eu amei demais esse livro. É um livro bem diferente do Machado clássico, né? É uma história bem simples mesmo, de dois irmãos, que sempre tem os seus conflitos. também tem... Ele é ambientado naquela transição entre império, república, e tem muitos acontecimentos do Brasil daquela época, da época dessa transição. Além do mais, tem questões... Citações bíblicas, tem inúmeros conflitos, questões filosóficas. É muito, muito lindo esse romance. Eu pretendo reler. Faz mais de dez anos que eu li esse livro, então eu pretendo reler esse livro. Um outro livro é Os Brusundangas, que está aqui. É um dos meus favoritos da vida, até porque... Não sei se vocês sabem, mas o Lima Barreto é um dos meus autores favoritos. E aqui Os Brusundangas, um livro que eu sou apaixonado, sempre, sempre eu estou relendo, porque é um livro extremamente atual. Foi escrito há mais de cem anos, mas, gente, é tão atual que seja... que dá medo. Sério, dá medo. Dá muito medo. Você lendo esse livro, parece que você está no período atual, político, no Brasil. É muito chocante. Eu super recomendo que vocês leiam Os Brusundangas, de Lima Barreto, porque esse livro é surreal. Aqui o Lima Barreto, ele faz esse... ele constrói, né, todo esse mundo através desse... desse país fictício, né, Os Brusundangas, e que vai ter todas aquelas pinceladas críticas ácidas de Lima Barreto, criticando a sociedade, contando a verdade. E quando a gente começa a ler esse livro, a gente começa a identificar o cenário atual político. É muito... dá medo. Sério. Leiam esse livro. Depois me conta. Então, vamos lá. Seguindo. O outro livro é O Arado, da Zila Mamédia. Zila Mamédia é um autor aqui, clássica, né, autor aqui do Rio Grande do Norte. E, gente, que livro lindo. Eu li esse livro para o vestibular em 2006, se eu não estou enganado. Foi isso. Em 2006, quando eu fiz o vestibular, eu li. É um livro pequeno, de poesia, mas esse livro, até hoje, está na minha mente. Eu sempre penso nele, assim, esqueço, mas sempre vem na minha mente. É um livro de poesia muito marcante. Eu não sou fã de poesia, mas esse livro me impactou de uma forma muito severa. Esse livro, a Zila Mamédia, ela conta sobre... na poesia, né, ela traz muito da vivência dela, um pouco das suas memórias, e a questão do sertão, das dificuldades, da seca. É muito lindo. Gente, que livro. Traz toda essa questão de memória, né, memorialística. É muito bonito. E a questão do sertão, do Nordeste, é lindo. Muito lindo. E o quarto livro que eu trago para vocês, gente, meu querido, meu querido, sério, esse livro, antes de mostrar ele, esse livro, eu tentei ler por cinco vezes. Quem me acompanha já sabe qual é. Tentei ler por cinco vezes esse livro. Sério, eu não passava da página 200. Que livro chato, que livro chato, era chato, chato. Eu não suportava. Depois, eu inventei de trazer aqui para o canal como em forma de projeto. E eu tive que ler esse livro. Eu disse, eu vou ter que ler, né, eu vou passar vergonha. Gente, que livro lindo. É um dos melhores livros que eu li na vida e muito me impactou. Eu pretendo reler em breve ainda, talvez no final desse ano eu começo a reler ele aos poucos, porque com certeza passou algumas coisas despercebidas. Mas, gente, que livro. Eu sou apaixonado por ele. É um livro incrível. E eu terminei os últimos capítulos em chorando de soluçar. Sério, eu fico todo arrepiado. Olha quem é. Ai, que livro lindo. Os Miseráveis. Gente, é um livraço. É uma viagem incrível. Escrito pelo Vitor Hugo, né. Eu fiquei muito chocado. Eu disse, caramba, por que eu fiz isso com esse livro, né? Por que eu não dei continuidade? Mas eu acredito, sabe o quê? Que tem tudo. Tem tudo. Tudo tem seu tempo na vida, não é isso? Então, eu acredito muito nisso. Que tudo na vida tem seu tempo. E foi o tempo dele e aquele tempo foi propício o ano passado. Foi um tempo propício pra eu ler Os Miseráveis e eu me conectei tão grande, tão forte com o Jean Varjan. Sabe, parece que eu estava na pele dele com todo aquele sofrimento, toda aquela sua odisseia. E, gente, enfim, um dos melhores finais de livros que eu já li na vida. Gosto de imagem desse livro. Oh, minha cara, tô apaixonado por ele. Vamos lá, dar continuidade. Depois, vem o outro querido que teve aqui também projeto aqui no canal e eu tô falando nada mais, nada menos. Olha, sou apaixonado por esse livro. Sério, vocês viram aí, né? Vocês que participaram dos projetos. Tem muita gente me perguntando Christian, volte com os projetos dos Calhamatos. Gente, esse ano talvez não dá. Não, mas o ano que vem, 2020, eu quero voltar sim com os projetos dos Calhamatos. mas esse ano vamos fazendo aqueles projetos com os livros clássicos, mais corquinhos, que dá pra gente ler pelo menos um por mês. Mas, ano que vem, eu quero voltar com os Calhamatos. Tô com muita saudade. Eu amo Calhamatos. Não sei se vocês gostam. Comenta aqui se vocês gostam também. Mas eu sou apaixonado por esse livro, Condo e Monte Cristo. É um livro que muito me impactou e eu nunca pensei que eu ia gostar tanto. Eu já conhecia a história inúmeras vezes, porque eu sou apaixonado... Eu... É... Parêntese aqui. Eu era apaixonado pelo filme. Eu assisti umas 10 vezes aquele filme. Não, gente, que filme lindo, incrível. Mas depois que eu li o livro, eu disse, socorro, que filme ruim. Porque cortam muita coisa. E esse livro, você começa a ler ele, parece que você tá vendo filme. E eu fiquei apaixonado, eu sou apaixonado pelo protagonista, né? Edmond Danté. Por ele... Pela sua resiliência, né? Tudo que ele sofreu ali anos e anos na prisão. Não é spoiler. Mas a resiliência desse personagem e a forma novelesca, né? Que o... O Dumas escreve esse livro é algo, assim, muito surreal. Porque o Dumas escrevia esses livros, tanto o Cône de Monte Cristo, mas inúmeros outros. Ele vendia, né, para os jornais. Naquela época não existia televisão e nem rádio. Então, as pessoas, um meio de entretenimento, era ler as novelas de Dumas, lá na França. Então, o povo ficava, assim, eufórico para saber os próximos capítulos. Então, eles disponibilizavam, era praticamente um capítulo por semana, não sei se era um capítulo por semana, mas nessa faixa. Então, as pessoas ficavam, assim, meio loucas. E eu ficaria, né? Porque, gente, isso aqui é... É viciante, sério. É um dos melhores livros que eu li na vida. Isso aqui, olha... Eu já quero, o ano que vem, falar em Dumas, já quero fazer projeto para a gente ler Os Três Mosqueteiros e o Outros de Dumas aí, tá bom? Mas eu sou apaixonado por esse livro. Vamos continuar, né? Um outro livro que eu sou apaixonado demais, 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 porque eu sou apaixonado pelo autor, é A Revolução dos Bichos, um livro que me impactou absurdamente. Gente, eu li esse livro, assim, uma sentada, e eu terminei chocado, eu disse, caramba, que coisa absurda que George Orwell fez. Então, aqui ele vai contar, ele faz meio que uma... Não sei se a gente pode dizer metáfora, alegoria, enfim, eu não sei. Não sou das letras para tentar trazer esse feeling, né? Mas, enfim, o George Orwell traz aqui, tenta retratar através dos bichos, através dos animais, questão do fascismo, questão do nazismo, questão... Gente, é muito, muito surreal esse livro. Eu quero reler, inclusive eu estou aqui com a HQ, que eu ainda não li a HQ, mas eu quero reler e depois pegar a HQ aí e talvez fazer um vídeo aqui para o canal. Eu sou apaixonado por esse livro. Tanto esse, como 1984, gosto demais. Pretendo reler, faz tempo que eu li. O outro livro, não posso deixar, né? O sétimo livro é Guerra e Paz. Sim, teve projeto aqui, o ano passado foi nosso primeiro projeto e a gente começou esse projeto, acho que no final dezembro de 2017. Aí depois a gente passou o início de 2018 lendo e depois seguiu os outros projetos. Sou apaixonado por esse livro por inúmeras razões. Não pela história em si, eu gosto muito da história, mas esse livro para mim foi um desafio. Não, gente, ele não é difícil, mas é um desafio para mim. porque é o seguinte, eu sempre tive um preconceito com os russos. Esse não foi meu primeiro russo, mas sempre tive um preconceito, mas acho que é por causa de muitas pessoas que ficavam dizendo que russo, literatura russa, era difícil de ler. Era um livro, assim, são livros muito cabeça, muito difícil de interpretar, gente, nada disso, nada disso. O meu primeiro russo foi o Padre Sérgio de Tolstói, que eu sou apaixonado por aquele livro. Mas depois, gente, eu peguei, disse, eu vou enfrentar algo mais denso, mais calhamaço, que os russos são bem conhecidos, por essa densidade de folhas, enfim. E eu peguei e fiz o projeto para ler Guerra e Paz. E assim, surreal esse livro, é uma surra de aula de história sobre a Rússia, sobre Napoleão, é lindo demais, demais, demais. Mas ainda vou reler um dia aí, um futuro não tão distante. Vamos continuar. E depois de Guerra e Paz tem um outro clássico, um outro clássico que eu sou apaixonado, que é nada mais, nada menos do que esse livro também. Eu li em uma sentada, gente, eu li em uma sentada. Eu devorei a viagem ao centro da Terra. Eu quero reler, inclusive. Gente, que livro lindo. Foi meu primeiro contato com Jules Verne, e eu sou apaixonado por esse livro, para quem não leia outras coisas dele que eu tenho por aqui. Mas, gente, que aventura é essa? O Jules, ele tem uma escrita assim, muito viciante, que você não consegue parar. Ele deixa tudo bem amarrado e traz essa questão de ficção científica, né? Inclusive, alguns estudiosos relatam, né? E dizem que ele é um dos pais da ficção científica. Então, ele traz isso, essa viagem ao centro da Terra, toda essa ciência. E, gente, esse livro, você lê e você percebe o quanto o autor tem uma bagagem, assim, surreal, sobretudo, questão de ciência, questão de geologia. É muito bom, muito bom. Eu li isso aqui, devorei. Vamos para o nono, penúltimo. Gente, esse livro está sendo meu coração porque ele sempre, sempre, eu sempre lembro dele, das passagens, das suas frases, e é O Diário de Anne Frank. E esse livro é muito lindo, muito lindo. Faz muito tempo que eu li este livro e eu pretendo reler em breve. Inclusive, não tem vídeo aqui no canal ainda sobre O Diário de Anne Frank. Eu quero muito fazer porque esse livro, assim, me impactou a forma como é infantil, é doce, ao mesmo tempo ingênuo, né? e que a Anne Frank construiu tudo aqui é muito bonito e você perceber que lá fora, fora ali, né, do anexo, todo aquele horror que estava passando, é surreal, surreal. E para finalizar, um dos meus clássicos favoritos, é, não podia deixar de ser ele, né, gente? Eu sempre falo dele aqui e eu sou apaixonado e fã de carteirinha de calceia, O Cosmos de calceia, tem vídeo aqui no canal, inclusive, vou deixar aqui nos cards. Sou apaixonado por esse livro. Esse livro, é, é, Cosmos, né, em si, me impactou muito mesmo. Não nesse livro em si, mas o Cosmos, a, o documentário que teve há muito tempo atrás, nos anos 80, e eu, eu assistia muitos trechos dele, porque eu tinha uma fita com alguns trechos dele, fita cassete, fita de vídeo, né? Então, eu tinha com alguns, não era completo, mas era partes e eu sei, e aquilo repercutiu muito na minha vida e o calceia foi um dos responsáveis por, por eu amar a química, por eu amar a ciência, inclusive, escolhi a minha profissão, que sou farmacêutico, e eu sou apaixonado por isso, por tudo, essa parte molecular, essa parte de química, essa parte de biologia, tudo isso, o calceia foi um dos culpados por plantar aquela sementinha, sou apaixonado por esse livro. E é isso, gente, é, eu espero que vocês tenham gostado, eu sei que muita gente estava me pedindo esse vídeo, é, sempre me perguntando, Christian, quais os clássicos que você gosta, enfim, comenta aqui embaixo quais clássicos que vocês curtem muito, quais clássicos mudaram a vida de vocês, enfim, comenta aqui, porque eu gosto muito de saber, inclusive, posso pegar algumas dicas de saber alguns clássicos que eu não li e que vocês gostaram, tá bom? Um cheiro para vocês, curte este vídeo, dá aquele likezinho, não é? Comenta, e se inscreve no canal, e não esqueça de ativar o sininho, porque é importante para vocês receberem notificações dos próximos vídeos. Até mais!